Calma Quer cantar, pode cantar, beleza? 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 Vem, eu vou mudar pra mar Vem brincar mais teu, vem brincar mais teu, mano meu Eu me volto o coração, mano meu, bate a tapoeira, mano meu Vem brincar mais teu, vem brincar mais teu, mano meu Vem brincar mais teu, meu irmão Vem brincar mais teu, mano meu Vem brincar mais teu, vem brincar mais teu, mano meu Vem brincar mais teu, mano meu Vem brincar mais teu, mano meu Vem brincar mais teu, vem brincar mais teu, mano meu Vem brincar mais teu, mano meu Vem brincar mais teu, mano meu Vem brincar mais teu, vem brincar mais teu, mano meu Vem brincar mais eu, vem brincar mais eu, vai 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 brincar mais eu, sem brincar mais eu, sem brincar mais eu mano, 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 sem brincar mais eu mano. Vem brincar mais eu, mami Vem brincar mais eu, mami Vem brincar mais eu, mami Ela unplugava a TV Quem brinca mais eu, quem brinca mais eu, quem brinca mais eu, mano, meu amor, teu caixão, Tchau, 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 t Talvez... O nome Alex não me pede como me agarre, não me põe a mão Eu não maltrate o meu coração Eu não me pegue o rapão Eu não me pegue o rapão Eu não me pegue o rapinho Eu não me pegue, não me agarre, não me corte Eu não me pegue, não me agarre, não me pegue Eu não me pegue, não me agarre, não me corte E aí